Para um minuto e lê de novo o que eu te mandei Bota na cabeça, eu vou te contar por onde eu andei Eu fico mais um pouco se você disser que vai me ligar Cê dorme mesmo pouco e eu prometo eu não vou demorar Muito mais que quatro horas pra falar o que eu tenho pra dizer Muito mais que uma vida pra mostrar o que eu tenho pra você Oh menina deixa disso, eu quero tanto te vivenciar E vê se para de me complicar Se der a doida eu vou bater na tua porta Só pra te mostrar que eu falo sério Eu quero tanto te vivenciar E vê se para de me complicar Se der a doida eu vou bater na tua porta Eu não sei bem o que é isso que a gente tem Eu só sei que é bom e que me faz bem Você me disse você é o amor que eu quero viver Então me deixa entrar Você não vai se arrepender Se der errado a gente volta Se der errado vira obra e já tem virado Se der errado não importa Antes de sofrer amando o que não ter amado Oh menina deixa disso, eu quero tanto te vivenciar E vê se para de me complicar Se der a doida eu vou bater na tua porta Eu quero tanto te vivenciar Eu quero tanto te vivenciar E vê se para de me complicar Se der a doida eu vou bater na tua porta Em campus Em campus Em campus Em campus Eu sei que é um esforço enorme Quando você se abre Você me disse eu sou pra ser inteira de alguém Então vem que cabe Se der a doida eu vou bater na tua porta Eu quero tanto te vivenciar Se der a doida eu vou bater na tua porta Em campus Em campus Obrigado.